Antes que vocês se esqueçam, já se inscreve aqui no canal que é esse botãozinho vermelho que vocês estão vendo aqui embaixo Porque todo santo dia a gente posta vídeo A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa máquina de lavar que essa daqui a gente não ganhou, mas a gente comprou Mas a gente comprou por um valor muito baratinho que foi 150 euros A nova ela custa em média uns 300 a 350 euros A gente tá morando no interior de Portugal, no Conselho da Chamusca, tá? No Ribatejo É que meio que todo mundo se conhece, né? Então a maioria das pessoas já sabe que a gente chegou aqui agora E acaba perguntando, a gente vai no café e tal, o pessoal pergunta Nós temos ali umas coisinhas, vocês querem e tal? E a gente obviamente que chegamos só com a roupa do corpo em Portugal, óbvio que a gente aceita essa gentileza Então vou mostrar pra vocês algumas coisas que a gente ganhou hoje aqui onde a gente mora Embalado porque eu não vi nada, absolutamente nada, ali tem roupinhas e tudo mais Eu não vi absolutamente nada, mas eu já quero começar mostrando pra vocês as coisas que eu tô assim, apaixonada Olha isso daqui, gente! Esse jogo de xícaras que a gente ganhou, ó, tem tudo aqui, ó Olha que coisa mais linda esse joguinho de xícara, tá vendo? Tem o pires, ó, tem o pires e a xucrinha pra servir um chá, né? Quando vier visitas E aqui, ó, olha a quantidade de pratos, fundos pra sopa e tal Que a gente ganhou do mesmo estilinho, ou seja, é um jogo mesmo, né? Aqui é esse pratinho que eu acredito que seja pra sobremesa, não faço ideia pra que que seja E esse daqui, ele tá um pouco sujinho aqui por causa que a gente ainda não lavou Então tava lá empoeirado e tudo mais Mas olha aqui, ó, que lindos Esse aqui é os pratos rasos pra gente comer normalmente E assim, gente, são coisas novinhas Vocês conseguem ver que tá só empoeiradinho, mas tá tudo novinho, tudo novo Oito pratos fundos, oito rasos, dois, quatro, seis, sete, isso mesmo Olha isso, que coisa mais linda, meu Deus Ela mandou quatro desses aqui transparentes Quatro do fundo, dois do raso E mais pratinhos de sobremesa, gente, que coisa mais linda Eu ganhei também esse móvelzinho aqui pra colocar na cozinha Só tá com o negócio em mim, não tá estragado, só tá realmente a cor diferente Essa cadeira aqui também, a mesa também Essa mesa, ela abre, ela fica gigantesca Tipo, aqui no meio tem mais um pedação assim, ó De mesa, entendeu? Esse negócio aqui a gente ganhou da minha sogra Ele aquece a água com energia Tem um que é de gás e esse aqui é de energia mesmo Aí daqui vai pro chuveiro, vai pra louça, vai pra água do banheiro Também ganhei essa fúmula aqui, ó, bem bonitinha O espelho, ganhei essa velona É uma vela cheirosa que as crianças, inclusive, deu uns arranhão aqui que eu não tinha visto Eu fui na padaria pra comprar pão normal pra trazer aqui em casa E aí a moça falou, onde é que você vai e tal? Porque o povo gosta de dar uma perguntadinha também Então, eu falei assim, ah, eu vou pra Almeirinha Ela falou, por quê? Você vai fazer o que lá? Eu falei, ah, eu vou comprar umas toalhas, algumas coisas assim pra nossa casa Coisas básicas e tal Ela, ah, não é preciso comprar, eu dou-te Eu te dou e tal Então tem uma mulher que já vai separar algumas coisas pra dar pra gente E essa mulher contou pra uma outra mulher que disse que era pra Milana na casa dela Que ela ia dar isso pra gente Que é o que eu vou mostrar pra vocês agora É preparação de Deus na nossa vida A gente ia comprar tudo isso, gente, que vocês estão vendo Mas a gente ganhou, então assim, sou muito grata E eu recebo com muito amor, muito carinho Roupas e tal Que ela falou assim, se eu quisesse alguma coisa de paninho de prato Essas coisinhas assim, sabe? Eu vou separando aqui, gente As roupas que vai servir pras crianças Que não serviu, eu vou deixar pro lado Essa aqui são as roupas que eu escolhi Dentro dessa caixa, eu não quero porque não serve Algumas tá muito manchada Vou abrir agora esse sacão aqui com vocês Parece ser um edredom Porque tá bem gigantão Meu Deus! É edredomzão mesmo, tá? Ó E tu vai lavar tudo, né? Porque tava guardada há anos Ó E aqui são as duas almofadas, né? E a outra edredom também que ela deu Vou abrir aqui pra vocês verem Nossa, esse é bem fofão também Foi de solteiro, né? E do outro lado é dessa cor aqui 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 ela me deu esse colchão Pra colocar pras crianças brincar, sabe? Aí isso daqui ela falou que era uma coxa É bem fofo E é uma coxa também gigantesca E linda Ó Também ganhei esse fogão Então eu vou ter que colocar alguma coisa por debaixo Pra poder ficar igualada aqui a minha máquina Essas aqui são as roupas que eu não vou querer A tamanho é maior E essas ali foi a que eu selecionei pra gente ficar Tem duas caixas de roupa de criança Espero que esse vídeo não fique muito longo Olha que lindo esse colchão Zerado Top Ouvi muita gente falando mal dos portugueses Normal Ah, português é chato Português é isso, português é aquilo Nada a ver com a nossa experiência Dá pra ver com carinho Colchão, rapa Vocês esqueceram de mim, rapa Tipo, nós nem sabíamos desse colchão Não sabíamos desse colchão O meu padrasto mesmo Eu não conhecia A gente achava que ia chegar aqui Ele ia ser mó chatão Pelo que os outros falavam no Brasil, né? E achar que os portugueses eram tudo chatão Mas não São pessoas E a gente vê que é genuíno mesmo Mas é isso Vale o português E as outras roupinhas eu vou selecionar depois Pra lavar e tudo mais Vou editar esse vídeo agora Em tempo real Então espero muito que você goste Não deixe de comentar Por favor, é sério Comenta Isso é muito, muito, muito importante E é isso Se inscreve aqui no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo Hoje mesmo ainda vai ter outro vídeo Então já se inscreve aí Pra não perder nada Te amo Até o próximo vídeo